O vice-presidente Geraldo Alckmin defende a reforma tributária para a reindustrialização do Brasil. Quem tem os detalhes é ele, o Marcelo Matos. O vice-presidente e ministro da indústria e comércio, Geraldo Alckmin, reconhece o alto custo Brasil como um redutor da competitividade da indústria, mas considera que a reforma tributária trará ganhos importantes ao país. Nós temos aí um país que é o quinto maior do mundo em extensão territorial, 210 milhões de pessoas, tem escala, tem tamanho. Subsolo vai de petróleo, gás, lítio, nióbio, níquel, zinco, ferro, ouro, impressionante. Uma agricultura top, indústria diversificada, diversificada e a gente precisa diversificar ainda mais e fortalecer. Então você tem um conjunto de fatores que ajudam. Tem algo que nos puxa para trás, que é o custo Brasil. Isso não vai resolver em 24 horas, mas a gente tem que trabalhar permanentemente para melhorar. Um deles é a reforma tributária. Ela vai, não é pomada mágica, mas vai dar um empurrão. Alckmin fez um balanço do primeiro ano do governo Lula. Risco Brasil. O juros teve queda. O desemprego teve queda. O PIB subiu. Foi para três praticamente. O emprego subiu. A Bolsa subiu. Então nós tivemos... A exportação subiu. Deu uma melhorada no quadro macroeconômico. O mundo não está ajudando. Porque o crescimento mundial vai ser um pouco menor. Geraldo Alckmin participou do encontro na Federação das Indústrias de Santa Catarina. E recebeu do presidente Mário César de Aguiar as demandas do setor. Sobretudo na área de infraestrutura no Estado. Pela grande movimentação de contêineres, uma das maiores do país, mas sem estradas adequadas no impacto para a perda de investimentos e custos de produção e distribuição mais elevados. Rede Jovem Pan News.